Seja bem-vinda a mais um vídeo de Flávia Martins. Hoje, eu vou trabalhar com EVA e cola quente da Tecbond, que vai agilizar o meu trabalho aqui na hora do passo a passo e também vai deixar um acabamento impecável nessa máscara de carnaval. Você pode fazer esse artesanato com feltro, papelão, encapado com tecido, entre outros. Mas com EVA é prático, rápido e fica muito bonito, principalmente se você utilizar o EVA com glitter. Então, já deixa aí o seu like, seu comentário e compartilha essa ideia com a sua amiga que não fica sem pular o carnaval. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto